Em me vindo o temor, hei de confiar em ti. Em Deus cuja palavra eu exalto, neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer um mortal? Salmos 56, versos 13 e 4 O medo é um sentimento comum a todos os seres humanos. Temos medo de tudo aquilo que escapa ao nosso controle. Temos medo de tudo aquilo que nos ameaça. Davi havia sido preso pelos filisteus em Gat. Sua vida corria sério risco e sua morte parecia inevitável. Humanamente falando, não havia nenhum recurso capaz de livrá-lo do opressor. Mesmo sendo um guerreiro experiente, Davi não vislumbrava nenhum socorro oriundo do braço humano que pudesse libertá-lo. Por isso, combateu o medo com a confiança em Deus. A fé triunfa sobre o medo. A fé ri das circunstâncias adversas e das impossibilidades. Não porque a fé seja poderosa, mas porque o objeto da fé é o Deus onipotente. Para Deus não há impossíveis. Quando Ele está ao nosso lado, somos mais que vencedores. Quando Ele luta as nossas guerras, saímos sempre vitoriosos. Davi não confiava nos deuses pagãos adorados pelos filisteus e nem nos deuses criados pela arte e imaginação dos homens. Ele confiava no Deus onipotente, criador-provedor, libertador, redentor e consolador. Embora os homens estivessem armados para matá-lo, Davi sabia que sua vida estava nas mãos de Deus. Um mortal não nos pode fazer nenhum mal se estamos debaixo das asas do onipotente. Um mortal não nos pode ser capazes das asas do onipotente. Um mortal não nos pode ser capazes das asas do onipotente.